MÚSICA MÚSICA Começou a água, começou a água, tem calma. Parou. 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 Não aceita, Zeca, não aceita! Não mata, não mata, não mata! Isso, boa! Não mata, não mata, não mata, não mata, não mata! Não mata, Zeca, não mata! Começou agora, começou agora já! Aplausos 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 . 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 Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! O que é isso?